Olá, tudo bem? A comunidade Tatuapé tem alguns programas que são dirigidos por alguns ministérios. E hoje, o Ministério da Saúde dará início a um novo programa, o Saúde Tatuapé. Essa conversa será dirigida pela diretora do Ministério da Saúde, Isabel Cristina, que também é assistente social. E para essa primeira conversa, nós iremos receber a doutora Olivia. Ela é que é médica da família e da comunidade, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Você já ouviu falar sobre os oito remédios naturais? Se você ainda não ouviu, vai ficar sabendo hoje, porque esse é o tema central da nossa conversa. Antes de começarmos, pode pedir um favor? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e aproveita para nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook e também no YouTube como Adventistas Tatuapé. Será um prazer ter você nas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao programa Saúde Tatuapé. Olá, tudo bem? Doutora Olivia, é um prazer tê-la aqui conosco para dar início a este programa Saúde Tatuapé. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O que me intrigou nessa entrevista foi quando nós conversamos sobre a sua atuação na saúde. Eu conheço a estratégia Saúde da Família, mas eu não sabia dessa especialização médica de família. O que seria um médico de família? A medicina de família é uma especialidade médica, assim como as outras. A diferença é que a gente não se especializa num órgão ou numa faixa etária. Então, a gente atende pessoas de diversas faixas etárias e em diversos ciclos de vida diferentes. Nós somos especialistas na pessoa. Então, muitas vezes o nosso paciente, o paciente do médico de família, ele não é um paciente que vai estar sempre doente. Nós temos muitos pacientes saudáveis que procuram a gente para um check-up, para uma prevenção, para promoção de saúde e até mesmo para a medicina curativa. Então, se a pessoa tem alguma doença, ela vai procurar o médico de família. Nós atuamos na atenção primária, que nós falamos que é a porta de entrada do serviço de saúde. Então, o paciente, muitas vezes ele vai ter contato com o médico de família antes de passar para um especialista focal. Então, ele vai vir, o local de atuação do médico de família mais comum é os postos de saúde, mas hoje a gente tem médico de família também na saúde suplementar, nos planos de saúde. Então, o paciente vem, procura a gente e se precisar, a gente acaba encaminhando para o especialista focal. Nós somos treinados para resolver cerca de 80% das doenças que os pacientes têm. Então, nem todo mundo vai precisar de estar num hospital, nem todo mundo vai precisar de estar num centro especializado, com cardiologista, com oftalmologista, com neurologista. Muitas vezes o problema que a pessoa traz, ela pode ser resolvido pelo médico de família mesmo. Interessante. E como se dá, sim, o tratamento da saúde da criança nos primeiros anos de vida? Sim. Como eu já havia dito, nós não somos especializados num órgão específico, numa idade específica. Então, todas as pessoas que chegam e procuram, nós atendemos, desde a criança até o idoso. Então, é muito comum o médico da família acompanhar a criança desde o pré-natal, na barriga ainda da mãe. Então, se a criança nasce, ela vai ser acompanhada com o médico da família. Isso acaba gerando uma maior confiança, um maior vínculo da mãe, porque a mãe já conhece o médico da família e ela tem uma abertura para falar sobre as dificuldades e as queixas relacionadas à família inteira. Então, se o neném dela tem algum problema, muitas vezes esse neném doente, ele vai ter uma repercussão na própria família. Às vezes o pai, a avó e todo mundo vai ser tocado por causa dessa situação. O médico de família consegue tanto orientar como direcionar essa família para o melhor cuidado dessa criança. E qual é a maior demanda na sua unidade, onde você atua, de pacientes? A demanda maior é de crianças de 0 a 2 anos, de adolescentes, de puérperas ou de idosos? Hoje eu atuo em uma comunidade, então é uma população bem mista. Então, eu tenho desde os idosos, que são uma população numerosa, mas nós também temos muitas crianças. É uma população um pouco mais carente, onde ainda tem uma alta taxa de natalidade. Então, a gente ainda tem muita criança. Então, no grosso modo, o número de pacientes que eu atendo, as queixas que eu atendo, é um pouco misturado, mas eu tenho mais os extremos. Eu atendo um pouco mais de criança, um pouco mais de idoso e essa faixa etária intermediária, que é o adulto jovem, muitas vezes ele acaba procurando menos porque adoece menos, ou tem menos tempo para procurar, para cuidar da saúde. Interessante. Você disse que tem uma alta taxa de natalidade e há algum controle de natalidade, grupos de orientação? Como que você trata esta questão do número de uma alta natalidade? Sim, o número de integrantes da família é quem escolhe a própria família. Mas quando eles procuram, querendo fazer um controle da natalidade, nós temos diversos programas no próprio SUS que oferecem para que isso seja feito. Então, na unidade a gente tem o que a gente chama de planejamento familiar. Nós temos no próprio SUS ofertas de métodos contraceptivos de forma gratuita, anticoncepcional, oral, injetável. O DIU, que é procurado, e se a gente for ver, o DIU é um instrumento, um aparato que a gente utiliza, que é caro se você for pagar ele no particular, mas no SUS ele é gratuito. Então, a gente tem todos esses métodos disponíveis de forma gratuita para a mulher, além de outros métodos, como a laqueadura e a vasectomia para o homem. Então, a família, tendo esse desejo, ela é direcionada para fazer um controle de natalidade. Nós estamos sempre cuidando da família para que ela faça o planejamento dela. Eu, como médica, eu oriento, mas eu não posso impor nada a ninguém. Então, eu ofereço, se ela quiser, ela tem portas abertas para esse cuidado, esse controle de natalidade. Perfeito. E quanto à saúde do adulto jovem, qual é a maior demanda que você tem na sua unidade? O adulto jovem procura a gente mais para o check-up. Então, acho que isso é algo que a gente vê muito aqui em São Paulo, até mais. Eu não sou daqui, mas eu vindo para cá, eu vejo que tem uma procura e uma preocupação muito grande em estar saudável. Então, as pessoas procuram a gente para um check-up, para um rastreamento. Muitas vezes não estão tendo nenhum sintoma. E elas procuram querendo saber qual é o seu estado de saúde. E aí, é até preocupante, porque às vezes as pessoas querem fazer exames para saber como está o seu estado de saúde. Então, muitas vezes o exame vai mostrar como está a sua saúde hoje. Não dá para dizer como vai ser amanhã, como vai ser o futuro. E aí, a gente entra na questão da mudança do estilo de vida. Estimular o indivíduo a fazer aquilo que ele pode fazer, que não é pago. São coisas que ele vai fazer diariamente, que vai promover saúde. Interessante. E o idoso? Sabemos que nós temos uma população idosa muito grande. Essa população cresceu muito em 20 anos, 15 anos, ela cresceu quase 500%. Qual é a procura, a maior demanda na sua unidade, desse idoso? É o idoso que procura por prevenção ou ele já chega lá com alguma condição de saúde? Uma hipertensão, uma diabetes? Em grosso modo, é esperado que a gente veja muito mais idoso doente, infelizmente. Mas a gente ainda tem alguns idosos que procuram a gente sem ter nenhuma comorbidade, por exemplo. Então, a unidade tem alguns programas, alguns grupos que promovem saúde em si. Então, as pessoas conseguem fazer atividade física no parque de forma gratuita, elas têm grupos de conversa, grupos de mulheres, grupos onde elas vão dividir as dificuldades da vida nessa fase, no envelhecimento. Mas é um momento também que eles vão procurar por outras pessoas que estão querendo vida também. Então, acaba procurando saúde e tendo saúde em si. Porque a gente sabe que a maior parte do idoso, o que mais eles queixam é a solidão. Então, a gente promove saúde trazendo companhia também. Então, esse idoso muitas vezes que ele não tem comorbidade nenhuma e ele procura a unidade de saúde, ele está à procura disso, em curar essa solidão. E ele acaba tendo uma melhoria de vida aí ao longo do tempo. Porque está lá conversando, está lá se exercitando, aprendendo hábitos de vida saudáveis, como comer melhor, que a nutricionista acaba trazendo a questão do que comer, do que não comer, do que evitar. Então, o idoso, ele participa também nessa questão da promoção de saúde para ter uma velhice saudável. É possível. Interessante. Interessante, você mencionou a nutricionista, então você não é exclusiva no cuidado desse idoso. Você tem uma equipe, seria uma equipe multidisciplinar, que cuida não só do idoso, mas como todos os seus pacientes? Sim, é um médico de família. Eu acho que, diferente de muitas especialidades, a gente não trabalha sozinho. Então, nós sempre trabalhamos em equipe. Então, nós temos enfermeiras, tem os agentes de saúde, que também atuam na questão da educação da saúde, tem os nutricionistas, o educador físico, o fisioterapeuta. Então, é feito um controle e é ofertado para esse idoso, não só para o idoso, mas para a criança, para o adulto jovem, uma saúde como um todo. É claro, assim, a gente sempre fala em grupo, porque muitas vezes pelo número de pacientes que procuram, a gente não consegue fazer esse cuidado individual. Mas em grupo a gente consegue ofertar isso para maior número de pessoas. Interessante. E como foi dito, dos remédios naturais, com qual frequência você insere no tratamento dos seus pacientes, ou você prescreve algum remédio natural? O tempo inteiro, principalmente quando a gente pensa em prevenção de saúde. Então, a gente vai pedir para o paciente sempre, você precisa de tomar sol, que é um dos remédios naturais. Exposição solar faz parte da questão de produção de vitamina D. Então, aqui em São Paulo, onde a gente fica o maior tempo, no local fechado, sem exposição ao sol, porque na maior parte do tempo a gente está com o clima frio e nublado, as pessoas precisam ser estimuladas a ter essa exposição quando é possível. Outro remédio natural que eu vivo falando é sobre a água. Então, a gente pede para o idoso, para o jovem, olha, tem que beber água. A OMS fala que deve ser ingerido cerca de 2 mil ml, 2 litros de água por dia, mas hoje já se sabe que existe um cálculo por peso. Então, quanto mais pesada a pessoa, mais água ela precisa. E a água é essencial para tudo. Então, a gente, todas as reações químicas do nosso corpo, elas são feitas com água. Então, se a gente não bebe água, o nosso corpo vai ser dificultado e ele acaba não tendo uma boa regulação. E você pode ficar doente por algo simples, por falta de água. Então, a gente acaba orientando o tempo inteiro, olha, beba água, beba água. No verão, o ideal é a pessoa beber cerca de 30 ml por quilo de peso, no mínimo, de água livre. Fora os outros líquidos, fora suco, quem bebe suco, o chá. E no frio, no mínimo, 20 ml por quilo de peso para o adulto. A maior dificuldade que eu encontro em prescrever a água é para o idoso. Porque, muitas vezes, o idoso, pela sua fisiologia normal do envelhecimento, ele não sente sede. Então, a gente acaba criando o mecanismo. Então, você vai beber água com uma rodalinha de limão, com uma rodalinha de laranja. Quem não tem pressão alta pode colocar um pauzinho de canela, pode colocar um pedacinho de gengibre. Que isso vai ajudar na hora da ingestão da água. Então, os remédios naturais estão o tempo inteiro, assim, na minha prática. E quando eu te falei que a questão que é até um problema do paciente vir fazer o check-up e achar que o check-up é fazer os exames, os exames estão ok, está tudo bem, eu não faço nada. Eu acho que essa é a questão que eu entro na consulta e falo, olha, hoje está tudo ok, mas como que está? Está fazendo exercício físico, que é um dos remédios, né? Está tendo tempo de repouso, está tendo fé. Hoje em dia a gente já sabe que uma pessoa, só o fato dela frequentar um templo, seja ele de qualquer religião, ela acrescenta em anos de vida cerca de 14 anos. Então, é importante a fé na saúde. Então, a gente acaba falando para o paciente, né? Quando o paciente, ele dá a abertura de que ele é cristão, eu entro um pouco mais, né? A gente divide a fé no atendimento, isso não é um problema nenhum. Pelo contrário, a espiritualidade, ela tem em cada dia um papel muito importante na saúde. Então, o tempo inteiro a gente fala dos oito remédios naturais, né? Interessante. Em qual grupo o paciente mais adere a essa questão do exercício físico? É no jovem adulto, é no idoso, é no adolescente? Eu acho que o idoso é o que mais adere. Mas acho que muito mais por uma questão de tempo disponível, né? Então, como a unidade de saúde, na maioria das vezes, ela funciona em horário comercial, né? De sete, até nem é tão comercial, porque funciona de sete às dezenove aqui em São Paulo. Mas, nesse horário, muitas vezes o jovem adulto está trabalhando. Então, muitas vezes ele não consegue estar lá junto com o educador físico para fazer essa atividade física. E o idoso, ele tem essa disponibilidade e ele adere muito mais, né? E é um local também de fazer amizades, né? Eu tenho muitos pacientes que falam, ah, eu estava me sentindo tão sozinha hoje. Eu vou no grupo na terça e na quinta e a gente já sai para fazer um chá, a gente já sai para poder fazer um tricô juntos. Então, um acaba fortalecendo o outro. Então, para o idoso, eu acho que tem um papel muito, muito mais essencial pela questão da disponibilidade de tempo mesmo. Você falou do idoso, né? Ele acaba socializando nos grupos. E no grupo de jovens, existe um grupo de jovens na saúde, na porta de entrada para a orientação da vida sexual, de doenças sexualmente transmissíveis? Existe esse grupo? Sim, hoje em dia existe grupo de adolescentes, né? Que é, acho que, a maior procura dos pais pela questão da orientação, tanto da sexualidade quanto da questão do cuidado de saúde em si. Infelizmente, a adesão não é tão boa quanto dos idosos, né? Então, é uma busca ativa o tempo inteiro, né? Em tratar esse adolescente como indivíduo, muitas vezes ele não tem essa visão. Ele não é nem criança mais, mas também não é adulto. Então, às vezes ele fica meio deslocado. Então, a gente tem um papel muito importante na saúde em ouvir esse adolescente como indivíduo, né? Então, ele tem os seus gostos, as suas dificuldades, né? Então, é importante a gente ouvir isso. E hoje é afetado, sim, em algumas unidades de saúde de São Paulo. A mim, especificamente, eu sei que tem um grupo de adolescentes, mas a gente sabe que tem grupos para essa faixa etária. Existem grupos também para crianças, né? Que é grupos de estimulação, grupos para brincar mesmo. Então, a criança aprende a se desenvolver melhor, né? Se tem alguma dificuldade de motor, uma dificuldade de fala, nesses grupos elas acabam diminuindo essas dificuldades. E como... você poderia explicar melhor como é esse grupo de crianças? Por favor. Como que se dá esse grupo de crianças? É na unidade? Na unidade de saúde mesmo? Não. Então, os grupos... Não só o grupo de criança, mas todos os grupos, eles acabam funcionando nos parques, né? A gente usa os equipamentos sociais que existem ao redor da unidade, né? Então, a unidade tem um espaço físico que é pequeno, né? A gente não consegue fazer esses grupos na unidade por falta de espaço físico. Então, é utilizado os parques que tem ao redor, né? Ah, vocês acabam criando vínculos e parcerias na comunidade. Sim, a comunidade, ela é parceira no cuidado. Então, quando fala, ah, eu sou médica de família, é comunidade. Então, eu cuido da família, mas eu quero que essa família tenha um papel dentro da comunidade e a gente utiliza a comunidade para isso. Então, se tem centro comunitário, se tem algum parque, alguma feirinha especial, né? Igual na região aqui, a gente tem muito boliviano. Então, tem feirinhas do boliviano. Lá é feito um grupo de atenção à saúde, é esse grupo dentro dessa feira. Então, são utilizados os espaços onde a comunidade já frequenta. A saúde vai até a comunidade, não só a comunidade vem até o posto de saúde. Interessante. E o tratamento, o acompanhamento, a prevenção acaba sendo muito mais eficaz, né? Com certeza. A participação de todos, né? Muito interessante. E qual... Você falou da água, da luz solar. Nós tivemos aí a pandemia, esses dois anos, e que ainda estamos dando continuidade na pandemia. E houve um índice muito grande de pessoas, tanto adultos, quanto crianças, quanto idosos, que tiveram uma caída na taxa de vitamina D. Como que se deu isso no seu tratamento, na sua unidade? A vitamina D é algo até bem complexo, assim, porque se você for olhar para algumas sociedades, não é recomendado fazer o rastreio, né? Não é recomendável ficar pedindo exame de vitamina D para um paciente, se ele não tem nenhuma queixa. Como a gente sabe que aqui em São Paulo a gente não tem essa exposição solar, a gente acaba fazendo esse rastreamento nas pessoas. Então, se a pessoa tem alguma deficiência, vai ser prescrito medicação para repor, mas é só a medicação não é o suficiente. A gente sempre pede para que a pessoa tenha exposição ao sol, porque é um hormônio que a gente produz. Então, a gente só vai dar remédio, né? A medicação, uma pílula, se aquilo... Se a produção que a pessoa tem não é o suficiente. Então, numa era que a gente pensa o tempo inteiro em tomar remédio, né? Medicar, que é remédio para tudo, a gente pede para o paciente para ele fazer algo simples, tomar sol. Então, se ele está com um nível de vitamina D que não é tão grave, né? Assim, em questão de... Não é uma deficiência, se só está um nível um pouco mais baixo, a gente sempre vai estimular o paciente a se expor ao sol, na medida do possível, do que ficar tomando uma medicação. Perfeito. E qual o melhor horário para tomar esse banho de sol, para fazer esta exposição solar? Isso também é outra coisa que é controversa, né? Então, a gente sabe que a produção de vitamina D, o melhor horário é no horário de maior exposição, maior... Como que eu vou falar? Onde o sol é mais forte, né? Para traduzir de forma leiga. O momento que o sol é mais forte. Então, o ideal seria tomar sol de 10 às 4, mas a gente tem que colocar na balança. Nesse horário também a gente tem um maior risco de câncer de pele. Então, a pessoa não pode ficar tomando sol nesse horário. Então, a gente pede para expor essa pessoa ao sol de forma segura, sem protetor solar, no máximo até umas 10 horas da manhã, pensando no risco do câncer de pele. Então, a gente sempre tem que colocar na balança, né? O risco de câncer e o aumento da vitamina D. Então, se a pessoa puder tomar esse sol pela manhã, né? Ou no fim da tarde, em cerca de 15 minutos aí, sem o uso do protetor solar, sem... com exposição da pele, né? Ela já vai produzir uma vitamina D numa quantidade ok. Perfeito. Muito interessante. Então, você prescreve a água, que é um dos oito remédios, a exposição à luz solar e exercícios físicos. Muito interessante, muito interessante mesmo. E você deixou bem claro, explicitou bem que a adesão, ela é bem... Aliás, os seus pacientes aderem a essas informações, a esses remédios naturais. E estão aí na natureza, são de graça, são de fácil acesso, todo mundo pode ter. Qual um dos outros remédios você prescreveria em determinada situação para um paciente? É a confiança em Deus, né? Eu já, como eu falei, já prescrevo, mas tem situações em que a gente fortalece isso, que o paciente precisa de buscar um aparato espiritual, né? Então, seja ele, né? Claro, eu sou cristã, se o paciente também é cristão, fala, ó, você tem que ir para a igreja, por que você não está indo para a igreja, né? Vamos, tem que ir, vamos ler a Bíblia, né? Lê esse livro aqui. Então, às vezes, eu até prescrevo livros falando sobre fé para algum paciente, que eu acho que ele vai ter um ganho com isso, né? E, realmente, eles têm um feedback, né? Eles voltam e falam, olha, realmente, olha, voltei para a igreja, né? Eu estou indo com a minha família, né? Minha família está mais unida, né? Eu me sinto bem, né? Ah, minha ansiedade melhorou, minha depressão melhorou. Lembrando que depressão e ansiedade não é falta de Deus, né? Mas Deus ajuda nessa questão da melhora. A questão de luto é muito importante, né? Às vezes, a pessoa, ela fica perdida sem saber, né? O que fazer e a confiança em Deus ajuda a passar por as dificuldades da vida. Então, o paciente adere, sim. Perfeito. E na questão da alimentação? É complicado você fazer algum tipo de orientação específica para uma alimentação saudável? Olha, eu sempre tento conhecer o que o paciente vive, né? Porque a gente sabe que hoje a gente vive num país onde a gente tem insegurança alimentar, né? Muitas vezes o paciente não sabe o que ele vai comer no outro dia. Então, não adianta eu prescrever para um paciente um prato de salada e carnes e grãos, né? De forma equilibrada. Ah, você tem que comer castanha se o paciente muitas vezes não tem isso. Então, eu sempre tento conversar com o paciente para saber o que ele tem em casa e o que a gente pode melhorar dentro das condições dele. Então, eu que trabalho com a comunidade, né? Muitas vezes a comunidade não vai ter essa riqueza dos melhores alimentos em si, né? E aí a gente conversa para saber o que que tem. Ah, dá para ir na xepa comprar uma banana num preço mais barato? Para comprar um alface mais barato? Então, a gente, dentro daquilo que o paciente pode, ele tenta melhorar, né? Então, às vezes as substituições, né? Eu acho que a substituição que é muito polêmica hoje, que é o uso do mucilom, que na época que eu era criança, era prescrito pelos pediatras. A gente sabe que isso não é saudável mais. E aí a gente fala de uma substituição, né? Um pacote de mucilom, pelo mesmo valor, lá na zona cerealista, o paciente consegue comprar um quilo de aveia, que vai render muito mais. E batido com uma banana vai virar uma vitamina de forma deliciosa e super nutritiva. Então, a gente, dentro da realidade do paciente, a gente vai prescrevendo uma alimentação mais saudável, né? E a gente tem um apoio também da nutricionista. Então, às vezes a nutricionista vai ensinar a fazer coisas com alimentos que a gente jogaria fora. Então, um exemplo, um paciente voltou comigo e ele falou assim, olha aqui o que a nutricionista me deu, uma receita. E eu fui olhar, uma receita era uma farofa de talos. Então, os talos iam ser jogados fora, essa paciente, ela trabalhava na feira. Então, os talos eram mesmo jogados fora e ela começou a levar esses talos e fazer uma comida muito mais nutritiva para a família. O reaproveitamento, né? Sim. Total. Aliás, o aproveitamento total dos legumes e das frutas. Doutora Olivia, foi muito bom tê-la conosco. Esperamos que você volte para dar continuidade neste assunto que é muito interessante, de grande valia para todos nós. espero que você tenha gostado do nosso programa e sinta-se à vontade para voltar outras vezes. Obrigada pela oportunidade. Nosso próximo convidado, no próximo programa, será o doutor Matheus e ele estará falando de prevenções sobre algumas doenças, doenças do coração, doenças relacionadas ao diabetes. Espero que você esteja aí para nos assistir, e nos acompanhar também. Obrigada. 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 Obrigada.